Olha, agora nós vamos falar de um problema recorrente que sempre aparece aqui do nosso programa. As calçadas. Calçadas esburacadas e sem acessibilidade. Em Cascavel, você tem uma ideia? Acidentes são cada vez mais recorrentes também. Veja os detalhes da reportagem de Beatriz Frenner e Eduardo Fornari na tela. A senhora de 69 anos caminhava pela calçada quando sofreu o acidente. A idosa foi atendida pelo SIAT, mas não precisou de encaminhamento para o hospital. Diferente deste outro caso, a mulher de 71 anos tropeçou no meio fio e fraturou o nariz. Os dois acidentes aconteceram em regiões diferentes de Cascavel, porque esse é um problema que aparece por toda a cidade. Calçadas sem conservação, quebradas, buracos que colocam em risco quem passa por aqui. Hoje fica a cargo da Secretaria de Meio Ambiente e do Instituto de Planejamento fazer essa fiscalização. Então o município conta com uma equipe hoje de três fiscais que estão atuando sob demanda. Então quando tem denúncia, alguma coisa, os fiscais fazem essa fiscalização. A regra é clara. O proprietário do imóvel ou terreno baldio precisa garantir a conservação da calçada. O problema é que a Prefeitura tem apenas três fiscais para avaliar todos os imóveis da cidade. E quem for flagrado ou denunciado, além de precisar se adequar, pode pagar multa de até R$ 2.192. Mas e quando a calçada, que apresenta algum problema, pertence a um prédio público? Nós estamos bem na frente da rodoviária de Cascavel. Caminhar por aqui requer bastante atenção. Quem anda por esse espaço precisa desviar de obstáculos como este aqui. Buracos e também vários pontos com rachadura pela via. E do outro lado ainda tem mato alto tomando conta. E é por causa desse tipo de problema que os acidentes nesse ponto acabam sendo bastante frequentes. Seu Milton tem uma empresa bem na frente da rodoviária. Já presenciou muitos acidentes, mas poucas soluções. Uns dois anos atrás, uma pessoa especial caiu no buraco do bueiro e foi feita a reclamação. Foi atendido rapidamente, o Adelino Ribeiro, na época. E sei, sou sabedor também, que tem muito o que fazer aqui em Cascavela. Mas se tratando de órgão público, eu acho que devia ter um olhar mais especial para esse caso. O caso que ele lembrou nós acompanhamos na época. Foi em 2018, já faz pelo menos dois anos. O Kleberson, que é deficiente visual, caiu em um bueiro aberto, no meio da calçada. Essa mesma, da rodoviária. E olha só, um pouco antes disso acontecer, os fiscais da prefeitura passaram pelo local. Eles até notificaram o seu Milton para que ele substituísse a calçada da loja. A parte dele, ele fez. Eu tive que trocar, colocar aquela calçada vazada, né? E eu e outros estandos aqui, próximo da prefeitura, da rodoviária. E tudo bem que fica melhor e tal, sabe? Só que tem pessoas aí, tem empresas aí que têm calçada muito pior que a minha, né? Mas eu troquei igual, para evitar e seguir a lei. Obrigado. Obrigado. Obrigado.